Fala pessoal, beleza? Eu sou o Nathan e vou ensinar hoje pra vocês nesse vídeo tutorial a como saber se o seu smartphone tem acesso root. Pra isso você vai precisar instalar em seu aparelho, através da sua loja virtual, um aplicativo que chama rootcheck. Eu vou fornecer pra vocês o link desse aplicativo e meu comentário fixado nesse vídeo tutorial, onde você vai instalar esse aplicativo. Depois vamos abrir o aplicativo em nosso smartphone e assim que a gente abriu o aplicativo, você vai clicar sobre verificar root. Se apareceu para você esta mensagem em laranja, isso vai significar que o seu aparelho não possui acesso root. Porém se apareceu para você uma mensagem em verde, isso vai significar que ele tem esse acesso liberado. O intuito desse vídeo tutorial foi apenas mostrar para vocês como saber se o seu aparelho tem root ou se ele não tem. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um conteúdo aqui no canal no YouTube DHTUTOS. Meu muito obrigado a todos vocês que viram esse conteúdo até aqui e a gente se vê em um próximo vídeo tutorial.